Fala pessoal, vamos continuar a nossa segunda-feira aqui, eu sou o Miguel Chain, esse é o Diário do Futurismo, direto pro assunto, tem muita coisa que aconteceu esse final de semana, entre elas a competição do Justin Badurina, que é um cara que tem uma base de fãs muito grande no Brasil, estava se colocando uma expectativa muito grande no Justin, no físico dele, é um físico estético pra caramba, bonito pra caramba, o povo gosta, mas ele competiu esse final de semana, não foi bem, infelizmente, ficou em quinto lugar, decepcionante, ontem ele veio a público aqui contar um pouco da história que aconteceu, basicamente ele passou muito mal, pegou uma intoxicação alimentar sete horas antes das prévias, e ele fala que basicamente ele viu o físico dele se esvair, indo embora com tudo que tá acontecendo, vou pro hospital, não vou pro hospital, ele pensou em desistir do show, mas aí ele pensou, cara, coloquei tanto dinheiro, tanto tempo, tanto esforço, se a gente entende, a gente começa a ver, né, como que a realidade é diferente pra muita gente, né, coloquei relacionamentos em risco na preparação, então o cara, ele tava também psicologicamente ali no final da linha, né, mano. E aqui são fotos dele no dia antes do show, o creme de arroz, aqui sempre presente, né, olha o quadrilzinho dele como que é estreito, né, ó, a perna tá gigante, aqui ele de costas, um dia antes ele tava aparentemente bem, e aqui é um brother dele postando, contando também toda a história, todas as peripécias aí, eles ficaram em choque, não conseguiu mostrar o seu melhor no dia do show, e o vencedor do show foi o Eric Brown, olha só, físico bom também, bom pra médio, talvez, teria dificuldade aí, só colocando aqui em contexto, teria dificuldade enfrentando alguns brasileiros, a gente percebe aqui uma perna bem menor que a outra, dá pra ver uma cicatriz, não sei se você vai conseguir ver aí da imagem, mas no perfil dele dá pra ver que tem uma cicatriz no joelho, então isso aqui é um quadrispes rompido, pelo visual, a gente vê aqui que o músculo é até um pouco mais encurtado, é diferente o formato, e ele foi o campeão do show. Mas esse brother do Justin Badolina falou que ele não vai desistir, em três semanas ele volta aos palcos e vai buscar a vaga pro Olímpia. E aproveitando rapidão aqui pra falar do nosso patrocinador, a Growth, cara, isso aqui tá uma loucura, chocolate fit, ele não tem adição de açúcares, mas tem whey protein, então é uma maneira de dar um pouco mais de sabor na sua dieta, aí uma dose extra de proteína, e mano, também tem as barrinhas, as barrinhas são muito boas, um custo-benefício maravilhoso, a minha preferida é essa aqui, a Crispy, que eu te garanto, você vai gostar e gostar muito. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, se ajuda muito o canal, e você apoia quem apoia a gente, o link tá na descrição. E o Joan Pradel, acho que é assim que fala, né? Tá bem pra caramba também, atualizou três dias atrás aí, 122.3kg, 11 semanas pro show, ele vai competir no Enpro Pro, na Espanha. Tá bem impressionante, eu espero muito que ele chegue muito seco, pra gente ver esse físico aí, realmente seco pra caramba. E essa aqui é uma postagem de físico mais antigo, de umas duas, três semanas atrás. Cara, como ele me lembrou o Dorian em algumas das poses, em alguns momentos aqui, eu acho que mais pelo cabelo, também, né, cara, o europeusão, o brancão ali, tudo, algum visual mais empedrado em alguns momentos, principalmente na abdominal e coxa, me lembrou bastante o Dorian Yates. Tô falando, ou seja arrombado, lembrou. Você vê o cara, fala, putz, olha, lembra um pouco o Dorian Yates. Não tô falando que é igual, muito menos comparando, porque vai vir os arrombados, vão falar assim, ai, vai comparar com o Dorian, é muito cedo pra comparar com o Dorian Yates, os animal que não conseguem entender um texto. Deixa pra lá, próximo, vai. Tá tomando meu lugar, né, seu arrombado? E olha só, saiu um vídeo aqui no canal Ironberg, onde o Betão revela aí a localização do novo CT Ironberg, ele confirma que é a cidade de Santos, realmente, fez ali um belo de um vídeo, olha que vista bonita pro mar. Bonita vista, não o Betão, né? A gente já havia falado antes aqui, a galera, muito obrigado, inclusive a galera que mandou pra gente localização, foto, pessoal, muito obrigado. Obrigado também vocês aí que sempre marcam, que mandam inbox, cara, não tem como agradecer vocês. Então tá confirmado, mais um Ironberg aí, cidade de Santos. Ó, vídeo gravado domingão, balestrinho, pacholó aqui aí, vão avaliar ou avaliaram o Nescau. Faltando 13 dias pro Arnold, ele tá com 111 quilos. E eu tô gostando de ver, hein, cara? Tô vendo o Nescau mais seco, melhorando a cada dia. A gente viu lá no vídeo do Leg Press, tava mais seco. Agora já vejo ele também um pouco mais seco ainda. O Pacholó que falou que acelerou essa semana, que vai acelerar mais ainda na semana que vem. Ó, nas poses de costas, a gente vê um pouco de, talvez, de pequenas dobras na pele, mas a gente já vê estriação ali no grande dorsal. Já vê corte ali na parte superior, definição em trapézio, a parte superior, ele é a borda superior do grande dorsal. Então, o Nescau tá chegando. Olha a panturrilha de diamante do Nescau, né, cara? A estética dele é muito boa. As linhas dele são muito boas. Ele tá melhorando as poses também. Pode melhorar mais ainda a pose, mas tá evoluindo. Olha só, quando ele faz a remada, como a gente vê a lombar fibrilando, o grande dorsal fibrilando. Então, eu creio que sim. Vamos baixar um pouquinho esse ombro aí, talvez, hein, Nescau? Eu acho que sim. Nós vamos ver o Nescau numa grande forma aí, brigando por excelentes colocações no ar, e até título, porque a linha dele, meu amigo, a linha dele não é de brincadeira. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Comenta aí pra mim. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais vídeos. Valeu!